Música Música Nós saudamos aos bebês e a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os olhinhos que a tia, para a gente clamar pelo sangue de Jesus, para ter comunhão com o Senhor. Vamos fechar os olhos. Senhor, nesta hora queremos clamar a Ti, pedindo, Senhor Pai, pelo poder que é no sangue de Teu Filho Jesus, limpa o nosso coração. Senhor, retire tudo que não lhe agrada, que não te glorifica, para que tenhamos comunhão com o Senhor. Eu clamo o que fazemos, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Vamos cantar, sei que na cruz seu sangue verteu, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sei que na cruz seu sangue verteu, morreu ali meu Senhor. Mas no terceiro dia ressuscitou, pra me dar o céu de amor. Eu quero Jesus que me salva, eu quero Jesus que me salva, com Ele quero ir ao céu. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, quero morar com meu Jesus. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, quero morar com meu Jesus. Vamos cantar um outro louvor? Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho E o guia de valor Ele salva todo aquele que confia em seu amor Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo me salvou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou E agora, a tia vai ler um texto pra vocês Que está aqui, ó, no livro de João No capítulo 3, versículo 16 Que fala do grande amor de Deus por nós Mas muito, muito, muito grande Que deu Jesus pra ser o nosso salvador E a tia vai ler o texto E vocês vão prestar atenção Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Hoje nós vamos aprender Sobre a salvação em Jesus Mas o que é a salvação em Jesus? A salvação em Jesus é um presente que Deus nos deu Então vamos ver como é que nós ganhamos este presente Olha só Quando Deus criou os céus, a terra Deus também, olha só Ele fez as estrelinhas que brilham lá no céu Fez a lua O sol Fez as aves que voam Os animais, olha só quantos animais aqui na terra Os animais da água, os peixinhos Fez as árvores que a gente quer dar frutos pra gente comer Viram que benção e tudo foi Deus que criou com o poder da sua palavra Mas e agora, quem ia tomar conta de todas as coisas que Deus fez? Sabe quem? O homem, Deus Ele fez o primeiro homem, Adão E fez a primeira mulher, Eva E colocou Adão e Eva, olha só Para morarem aqui neste jardim E aqui neste jardim? Deus colocou aqui no meio do jardim Uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal E Deus, ele ordenou a Adão e Eva Que não comesse do fruto dessa árvore E não podia comer do fruto de todas as árvores que tinham no jardim Mas da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal Deus ordenou que não podia comer Sabe por quê? Porque Deus, ele nos conhece E sabe o que é melhor pra nós E Deus ensinou a Adão e Eva Que eles não podiam comer Porque se eles comessem Eles iam perder a bênção de Deus Eles iam perder a vida eterna Eles iam morrer Mas Adão e Eva Obedeceram ao Senhor Ouviram a voz de Deus Desobedeceram ao Senhor E olha só o que eles fizeram Foram lá E comeram do fruto desta árvore E eles, olha só Que tinham o coração cheio das bênçãos de Deus Cheio da alegria Com Jesus no coração Olha só agora Como é que ficou o coração de Adão e Eva Ficou assim, olha só Um coração vazio Um coração triste Porque desobedeceram A desobediência não agrada a Deus não Sabe o que a desobediência faz? Ela afasta o homem de Deus E o pecado entra no coração E deixa o coração assim, olha Um coração triste Um coração vazio Um coração sem Jesus Mas aconteceu E sabe o que Deus fez pra eles? Da pele de um animal Olha só Deus fez vestes pra Adão Deus fez vestes pra Eva também Um animal teve que morrer Um animal teve que morrer pra Deus fazer vestes pra eles E da mesma forma que este animal morreu aqui Um dia Jesus, o Cordeiro vivo de Deus Morreu por nós Pra ser o nosso Salvador Pra nos dar vida eterna com Deus Pra nos dar paz Pra nos dar alegria Então a salvação Ela é um presente de Deus Mas é um presente que as pessoas do mundo podem nos dar? Não É um presente que só Deus pode nos dar Sabe por quê? Porque este presente, olha só Ele vem lá de cima Ele vem do céu para nós Ele veio do céu para nós E quem é este presente aqui que Deus nos deu? É Jesus, o nosso Salvador Então nós aprendemos hoje Que a salvação Ela é o quê? Um presente de Deus E quem é este presente de Deus? Jesus, o nosso Salvador Amém? E pra nós que somos pais irresponsáveis A salvação é a maior herança Que nós podemos passar para os nossos filhos É um ensino que Deus deixou Para que passemos para eles Porque assim eles vão crescer Na obediência No temor Eles vão ter a experiência deles De salvação Porque a salvação é individual Mas eles Mas Deus nos capacita Para ensinarmos os nossos filhos E assim eles vão crescer Tendo a experiência deles Eles vão crescer Tendo vida eterna com Deus Amém? Então vamos cantar um louvor agora Maravilha é o amor de Deus Maravilha é o amor de Deus Revelado no Calvário Jesus com nós morreu Maravilha é o amor de Deus Deus está aqui Vem conhecê-lo Vem recebê-lo E a alegria juntará teu ser Maravilha 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 é a salvação Não morreremos Sim, estaremos Eternamente com o nosso Deus Eternamente com o nosso Deus E agora Nós vamos encerrar Fazendo uma glorificação a Senhor Por este presente maravilhoso Que Ele nos deu Por ter Jesus no coração Por ter Jesus como nosso Salvador Senhor, nesta hora queremos te glorificar Te bendizer por esta bênção maravilhosa Que o Senhor tem nos dado a cada dia Pela salvação Pelo sacrifício do Senhor Jesus Pelas nossas vidas Que não merecemos Mas te glorificamos Senhor Pai Por este grande amor Pelas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém